Olha aí pessoal, a traíra Joyce Heisman já fez mais uma vítima, dessa vez a Ricardo Nunes Ela que chegou aí a dizer que apoiava o prefeito O prefeito fez até vídeo, né, em apoio aí a Joyce Heisman E agora ela simplesmente já mudou, virou a casaca É isso que vai apoiar a Pabllo Marçal O prefeito Ricardo Nunes deu a resposta seca aí, ó, já vai tarde Já vai tarde pra Joyce Heisman E a campanha de Marçal, né, que tá bombando no momento Já deu um chega pra lá também nela Show satanás, campanha não quer nem ela por perto Traíra, né, e se brincar ela não tem nem o voto dela Se brincar ela não tem nem o voto dela É um fim político melancólico Esse é o fim de traíras Ela que no governo Bolsonaro, né, pessoal, era líder do governo Tinha poder, tinha admiração de muita gente Mas aí, deixou o ego entrar pra cabeça O ego subiu, achou que era poderosa demais E acabou nesse fim, hein, melancólico Traiu Bolsonaro Entrou no marasmo Tentou se candidatar a deputada Não foi eleita E agora vem aí, ó, se candidata na vereadora Pelo jeito o fundo também vem É a maior vergonha É o fim político melancólico A nossa Joyce Heisman Popularmente aí Apelidada de Peppa, né, por muita gente E aí, você Se fosse eleitor de São Paulo E você que é eleitor de São Paulo Teria coragem de votar nela? Uma traidora de carteirinha De carteirinha? Comente aqui Tamo de olho O cenário político Desse nosso Brasilzão Valeu Se inscreva aí no canal Deixa o like pra nos ajudar Até mais